O Ministério da Saúde lançou duas iniciativas de saúde mental. A linha Vida vai funcionar 24 horas por dia e atender pelo número 196. O serviço vai direcionar para o tratamento e a prevenção do suicídio e da automutilação. Já o projeto Teleconsulta vai apoiar pessoas afetadas pelos impactos psicológicos da Covid-19. Nós estamos fazendo também um grande lançamento com a telesaúde, tanto com a telepsiquiatria e a telepsicologia. Na medida em que nós vamos oferecer a todo cidadão brasileiro a possibilidade de um atendimento especializado para a sua dor. Com isso se contribui cada vez mais para garantirmos uma saúde mental e uma saúde integral da população brasileira.